e fala gente boa Deus abençoe muito a sua vida eu sou Robson Amaral hoje eu venho trazer para você um vídeo diferente é isso que você viu aí mesmo no título golpe pelo mercado livre infelizmente vem dizer para vocês que eu também fui vítima desses golpistas e esse é um vídeo que eu jamais queria trazer aqui jamais ninguém quer trazer um vídeo desse e pensei muito em trazer ou não entendeu pensei em trazer ou não porque a gente fica até com vergonha né mas todos nós corremos esse risco né quem compra as coisas pela internet corre esse risco então pensando bem eu falei eu vou levar esse vídeo é para todos os inscritos do canal e para quem assistirem para para que vocês tomem é os devidos cuidados para vocês não cair nesse golpe também gente o golpe é sobre sobre tudo só que o golpe eu caí é sobre remédios remédios e ainda é pior você tá entendendo porque quando o remédio é caro aí que você e eu nós corremos o risco de cair no golpe porque eles falsificam mais são coisas caras para você entender eu faço tratamento de fibromialgia e que que acontece a fibromialgia o medicamento de farmácia não é indicado então normalmente é indicado é um remédio mais natural para o tratamento de inflamações pelo corpo que causa está entendendo então eu é conheci um remédio na internet e esse remédio é vou até mostrar para vocês aqui depois vou mostrar o resto esse remédio aqui ó na internet esse aqui ó tá vendo é o famoso curcumine então esse remédio aqui ó dá para você ver o curcumine ele é um remédio natural né é segundo as pesquisas mais desenvolvido lá para o lado da Índia é muito bom para tirar todas as inflamações do corpo muito bom mesmo se ele for original verdadeiro mas infelizmente esse que eu comprei aqui ó é falso está entendendo e eu vou estar passando para vocês assistir até o final para você entender algumas coisas que você pode estar tomando alguns devidos cuidados para você não cair também em golpes porque é muito duro gente cair em golpes é muito duro igual falei para você antes não queria trazer esse vídeo aqui porque primeiro a gente fica com vergonha a gente fica revoltado quando a gente cai em golpes na verdade a gente fica revoltado e com vergonha mas igual falei todos nós estamos é sujeito a isso temos que tomar o maior cuidado possível e mesmo assim ainda corre esse risco então esse remédio aqui ó segundo que eu pesquisei é tira todas as inflamações do corpo e é um remédio caro esse vidrinho aqui só um na internet ele tá em torno de 150 170 reais de 150 180 você vai achar lá só que que eles fazem né os golpistas eles fazem uma promoção tanto os sites verdadeiros como também os golpistas você compra uma quantidade maior para você poder ter um desconto para entender mas isso também os sites verdadeiros fazem aí você vai comprar pelo preço menor gente eu comprei esses remédios para tirar inflamação do corpo e o remédio é falso e quando eu comecei a usar o remédio segundo que eu pesquisei no site esse 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 remédio natural ele tem sabor de maracujá e quando o remédio chegou para mim que eu fui usar não tem sabor de maracujá o sabor desse aqui é um sabor assim meio como que eu diria mesmo tipo você comer uma goiaba uma casca de goiaba é um saborzinho meio apertando sabe um sabor meio apertando não tinha gosto de maracujá então eu já fiquei preocupado falei assim gente mas esse remédio aqui ó que eles falou que é sabor de maracujá e esse que eu comprei não tem gosto de maracujá pensei será que esse remédio é falso mas eu comprei no mercado livre né é que garante a gente vai nessa não e segundo que eu pesquisei segundo que eu pesquisei três dias fazendo uso desse remédio a gente já nota uma diferença muito grande se você tem inflamação por alguma parte do corpo você já vai começar a perceber que você já vai começar a sarar aquele lugar que você percebe que tá inflamado você vai ver que está desinflamando entendeu e eu usei os três dias e não percebi melhora nenhuma mas eu pensei a mas de repente vai de pessoa para pessoa não é verdade então eu pensei vou usar mais dias sem fazer reclamação aí usei uma semana não tive melhora usei a segunda semana então duas semanas usando remédio eu já acho que eu já tava acabando o primeiro frasco né para você ter ideia o primeiro frasco eu acabei vez 5 eu comprei o pacote com 5 frascos para vir um preço mais em conta e até porque é um medicamento que vai usar praticamente de uso contínuo então se você comprar maior quantidade você tem remédio para mais tempo por um preço melhor só que aí eu usando a segunda semana igual eu tô falando para vocês eu não percebi melhora aí o que que eu pensei aí eu até comentei com um amigo meu que foi ele que pediu esse remédio para mim na internet eu falei com ele assim ô meu amigo entra lá e faz uma reclamação fala para eles que o remédio é falso até para a gente talvez ter o reembolso gente esse remédio aqui eu tô pagando ele para vocês terem ideia ainda vou acabar de pagar ele mês que vem eu venho pagando parcelas você tá entendendo parcelado então já tô pagando ele há dois meses e ainda falta um mês para pagar que é mês que vem aí eu falei para esse amigo meu que eu pedi para pedir o medicamento para mim só que ele não tem culpa gente eu que pesquisei o site e só mandei o link para ele pedir o remédio ele não tem culpa nenhuma só que eu falei para ele entra no site que você pediu faz uma reclamação fala que o remédio é falso é que já tem 15 dias que tá usando não teve efeito nenhum fala que o medicamento é falso porque de repente a gente tem um reembolso desse remédio que é assim que o mercado livre nos promete não é verdade aí ele pegou entrou lá quando ele entrou lá a empresa já não tinha mais nem o site dela lá não ela já tinha desaparecido é normalmente a gente compra e o site fica lá quando você entra no 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 lá no seu site de compras é no seu celular ou no computador fica lá o site da empresa fica lá então ele entrou para fazer uma reclamação e já não tinha mais nada da empresa lá no site ela já simplesmente ela tinha desaparecido entendeu gente então que que eu venho porque que eu venho trazer isso para vocês olha não compre remédio pela internet a não ser que você tenha plena certeza que a loja é verdadeira né eu fui ingênuo eu tinha que ter pesquisado a loja se é uma loja mais idônea eu eu deveria ter pesquisado se o vendedor é ele é idôneo se é um vendedor antigo na internet se é um vendedor que ele tem requisitos tem vários selos você tá entendendo então eu por ingenuidade minha a culpa é minha né o meu amigo pediu remédio mas a culpa foi minha eu que escolhi escolhi o remédio no site e mandei o print para ele pedir então não compra remédio pela internet a não ser que você tenha plena certeza de que o site a loja é verdadeira e que o vendedor é um vendedor idôneo do contrário você não compra e lembrando que eu disse pouco tempo atrás agora quanto mais o remédio for caro gente mais risco a gente corre de comprar um remédio falso viu gente infelizmente eu passei por isso e estou pagando esse medicamento então a loja simplesmente sumiu alguém falou que teria como eu recorrer mas eu não né o meu amigo olhou lá não tinha mais como recorrer porque o site da empresa sumiu então é isso aí entendeu entendeu e outra coisa que eu quero dizer aqui é o seguinte gente existe golpe tudo enquanto é jeito na internet a gente fica até traumatizado com gente toma um golpe de comprar mais alguma coisa porque por mais que a gente tome cuidado a gente ainda tá correndo risco olha existe o golpe de quem tá comprando quando corre o risco de tomar o golpe e existe o risco também de quem tá vendendo entendeu tá uma cachorrada tá uma pilantragem maior do que você pode imaginar maior do que eu imaginava e muito maior do que você pode imaginar entendeu muita gente aí tá vendendo as coisas toma cuidado porque a pessoa manda um e-mail falando que sua compra foi feito o pagamento foi feito e tudo falso você manda o produto a Deus então quem compra tá correndo um risco enorme gente mas quem vende também tá correndo um risco enorme e eu vim trazer esse vídeo aqui até relutei em trazer porque a gente fica com vergonha quando a gente cai no golpe a gente fica com vergonha a gente sente como que a gente sente impotente principalmente quando a gente cai no golpe a gente não tem como fazer nada a gente não tem como reaver o valor que a gente comprou aquilo e a gente vai ficar sem o produto e vai ficar pagando aquilo gente é terrível vocês não tem noção como isso é terrível você comprar algo e principalmente quando é um medicamento para sua saúde você ficar sem o medicamento e você continuar tendo que pagar aquilo que você comprou você tem que pagar né não ter como reaver valores gente isso é horrível então eu relutei em trazer isso aqui mas eu falei eu vou trazer né porque a vida da gente é a gente tem que passar para as pessoas para elas aprender com o erro da gente e para você não cair na maneira que eu caí então quando você for comprar não faça igual eu fiz pesquisa a fundo a loja que tá te vendendo vou repetir isso aí estou sendo repetitivo mas para você não esquecer pesquisa a fundo a loja e pesquisa a fundo o vendedor se ele é um vendedor qualificado tá bom não compre de vendedor que não é qualificado de loja que não é qualificada aí outra coisa eu quero lembrar para você aqui não se iluda com comentários que você vê no site não porque isso aí que foi o que me fez eu cair nesse golpe não se iluda porque às vezes você entra no site para você pesquisar um produto foi o que aconteceu comigo aqui ó com esse curcumine se você for pesquisar sobre esse remédio ele é maravilhoso mas quando é verdadeiro então não se iluda com uma coisa que muita gente se ilude você entra no site pesquisa um remédio aí você vai falar assim ah todo mundo faz isso eu vou olhar o que clientes fala sobre esse remédio você tá entendendo eu vou olhar aqui que as pessoas que comprou fala sobre a opinião dos clientes que compraram o remédio aí você entra lá para ver a opinião dos clientes que comprou o remédio aí você vai ver lá dezenas de comentários olha eu comprei esse remédio o vendedor foi excelente o remédio chegou na data certa estou tomando remédio e já não sinto mais inflamação no meu corpo eu já não sinto mais dores pelo meu corpo gente é aí que vocês se enganam a gente às vezes compra o produto ou medicamento seja o que for pelo o que os compradores entre aspas coloca nos comentários que comprou que o produto é bom ou que o remédio medicamento é bom que chegou na data certa que está super satisfeito com a compra gente não vai nessa ilusão de olhar comentários os comentários porque os comentários são forjados os comentários que eles colocam lá no site é forjados é para é para te fazer você comprar como me fez eu comprar eu olhei os comentários do remédio olhei os comentários falei ah mas os clientes que comprou esse remédio estão estão extremamente satisfeitos com o remédio eles estão satisfeitos então eu vou comprar também porque se eles compraram e tá colocando aqui os seus depoimentos sobre o remédio porque o remédio é bom gente não caia nessa são comentários criados por 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 comparsas do site você tá entendendo são comentários forjados para gente entrar lá pesquisar e ver os comentários e comprar porque aí a gente falou não todo mundo tá comprando é bom eu vou comprar e aí que a gente cai então não olha os comentários olha a loja se é idônea e olha o os vendedores o vendedor que tá te vendendo se é o vendedor idôneo se é um vendedor antigo no mercado livre se é um vendedor que tem qualificação que tem vários selos você entendeu a gente tem que olhar isso tá bom gente então eu venho trazer isso para vocês tá bom é é é é é veja o vídeo passa para frente passa para frente para os seus grupos para outras pessoas não cair nesse golpe porque é dolorido gente é dolorido você comprar algo e principalmente principalmente quando se trata de um remédio para sua saúde igual eu comprei para minha saúde e aí aquilo ser falso e a gente ficar pagando por um remédio e e depois ter que correr atrás de eu comprar outro medicamento e continuar pagando aquilo que que a gente comprou e é falso gente ser muito doído você não tem noção então passa esse vídeo para frente manda aí para os seus grupos tá bom para que outras pessoas não venha cair é é nesse erro nessa ingenuidade que eu caí lembrando mais uma vez não se iluda com comentários lá no site pesquisa a loja e o vendedor tá bom grande abraço para vocês ai a gente fica até sem fôlego né gente porque é doído e até o próximo tutorial se deus quiser